O mau cheiro toma conta da vizinhança do bairro Aquários em Oswaldo Cruz e também no Miraíra. Justamente a área institucional do bairro tem sido utilizada para depósito de restos de peixe, que possivelmente são pescados clandestinamente. Uma das moradoras do bairro Miraíra, cuja casa faz fundo com a área institucional do residencial Aquários, relata a realidade semanal que ela e sua família têm vivenciado. Então, toda semana tem uma pessoa que acho que pesca em grande quantidade, limpa o peixe, desossa e joga os restos aqui. E aí começa um odor muito forte que leva para a minha residência. Às vezes meu marido vem e joga a terra porque a gente não aguenta o cheiro de tão forte. Pela quantidade dos restos que eles jogam aqui, Eu acredito que seja em grande quantidade. E essa pessoa deve fazer isso durante a noite, porque nunca ninguém viu fazendo. Só sente o cheiro, a hora que vem ver já está tudo aqui.